Falando em duas caras, lembrei do Ale, o TheDarks. Cês acreditam que aquele safado foi querer ganhar crédito no Twitter ontem por causa do meu contexto? Cadê? Vão entrar no Twitter do Ale aqui, ó. Olha que safado. Lembra que ontem a gente ficou aqui meia hora tentando descobrir qual que é a palavra do contexto? O Ale, ele tava na live assistindo. E olha que safado. É normal isso? Nunca tinha entrado nesse bagulho. Parabéns, você acertou a palavra em uma tentativa. Apareceu, digite uma palavra, digitei jogo. Parabéns, você ganhou, acertou com uma tentativa. Olha ele querendo fazer graça no Twitter, rapaziada. Aí um cara foi lá desmascarar ele, ó. Nunca tinha entrado nesse site, nem sabia como funcionava. Abri a live do Burgão, ele tava jogando. Fiquei curioso, fui ver como era. Aí, abri a live do Burgão, fui ver como era. Ah! Vai te fuder, Ale. Eu te conheço, seu safado. Se ele tava assistindo, ele viu a gente aqui meia hora pra descobrir que a porra da palavra... A palavra era jogo. Aí ele foi lá, entrou no site de teu jogo e ganhou, tá ligado? É, é normal isso. É, olha. É, sou tão inocente. Hum, vou imitar o Silvio Santos. Aham. Ninguém sabe que sou eu. Tamo o Red. Ah! Magabundo. Bano sem queixo. Passa o vídeo dele sem a barba. Esquipinho trollado. Nossa, é antigo esse vídeo aqui, hein. Acabou a bala? Parece que tá tendo um AVC aqui. Olha a boca do Esquipinho, mano. Deixa eu tirar meu microfone aqui da frente. Esquipinho jogava antes. Olha isso, mano. Deu o tique dele, velho. Acabou a bala? Ah, não trava! Não! Pegue! Porra! Joga o escaralhado! Porra, vai tomar no cu, escaralhado! Bota a porra do servidor S.A. Como que eu vou jogar assim, caralho? É o inferno de Dante nessa porra! Toma no cu! Ia matar tudo! Ia matar os quatro! Tem 30 munição, né? Senão a boca ia parar lá atrás, velho. Clipe de LOL, velho, velho. Um boneco, só um. Um boneco na minha frente. É isso, pô. Bate na boca duas vezes. Bate de novo. Caralho, olha o gaulês. Saber falar melhor, ele falou em inglês. Caralho, era só a cabeça, mano! Nessa época que o gaulês, depois que ele é de emagrecido, né, mano? Fluente. Estudos 100% safes aprovados pela Universidade de Massachusetts Apontam. Pera aí. Mano, dá certo fazer Zoe Jungle? Ah, sim, velho. Depende do seu conceito de certo, tá ligado? A gente vê muito um nego psicopata aí matando gente falando que é certo, tá ligado? Então se matou é certo. Se esse é teu conceito de certo, dá certo sim, tio. Então, tamo nessa, né? Ah, quem se encadiza? Que barulho. Cadê o Alê sem barba, mano? Olha aqui, Razer, essa transformação. Ele parece ser uma pessoa normal, tá ligado? Com barba. Você vai ver a hora que ele tirar a barba. Eu vou ver a hora que ele tirar a barba. Olha aí, esse é o Leôncio. Eu não tinha vontade. Você vai falar, né, velho? Eu não sei se o mais triste vai ser eu me encarar assim todo dia no espelho ou encarar vocês no chat todo dia me vendo esse jeito. Eu não lembrava dessa parte que me tivesse feito a boba. Eu não lembrava dessa parte que me tivesse feito a boba. a mensagem agora vamos ouvir lá já pensou em ir no hospital que nasceu para pedir o teu queixo de volta ela vai ter duco ali certeza amanhã vai ter vou caçar ele na Twitch vou caçar ele na Twitch galera fiquem ligados que eu já vou deixar aqui não quero nem saber eu vou caçar ele ó ah 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 amanhã ah 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 meu Deus do céu ah 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 saudades sem queixo ah 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 ah